E Marcão, Domingão, aonde vamos? Estamos indo agora ali na área 51, o Lelys me ligou, me convocou para fazer uma missão especial aí para ele, mais ou menos o que o Johan fez comigo, nós estamos indo lá agora fazer lá na área 51, vocês vão ver, daqui a pouco vou mostrar com quem. Bom galera, chegamos aqui agora na área 51 e estou esperando aí chegar o rapaz, vamos treinar ele aí, a mano do Vitor Lelys. Daqui a pouquinho vou mostrar para vocês aí quem que é e fazer um treininho com ele. Como você falou, fazer igual o Johan, você vai fazer a mesma daqui também, passar o caminhão nele? É, a intenção aqui hoje é acabar com ele, deixar ele destruído. Então galera, cheguei aqui agora, área 51, missão dada, é missão que eu vou cumprir. Estou aqui agora, quem que vai treinar comigo hoje. Chama o cavalo que ele vem, chama! É ele aí ó, o cavalo, Lelys pediu para mim vir aqui hoje e acabar com ele. Então, no pique do Johan, que me acabou comigo ontem, vou acabar com ele hoje. Hoje o treino é doce. Nós vamos treinar hoje costas e eu vou regaçar você nas costas. Mano, eu estou precisando muito de detalhe nas costas, minhas costas não estão sem detalhe. Então é isso aí que nós vamos fazer, nós vamos buscar esse detalhe nas costas agora do cavalo, no treininho de hoje. Então, acompanha o treino aí, vocês vão ver que vai ser um treino foda. É, o motor está mexido, chama o cavalo, bora para cima. Falta pouco tempo para o campeonato, Cavalo. Falta menos de uma semana, faltam só seis dias para não pegar o pobre louco aqui e o treinente Breno. Então, vamos regaçar agora. Ó, o resultado está dando. E aí, Cavalo, como é que está esse dia o primeiro exercício? Está tranquilo as costas ainda? Então, vamos tomar aquecer nas costas aí. Eu estou fraco, né? Primeiro exercício para mim sempre é mais difícil. Mas, já já, depois que eu aquecer, aí vamos começar a montar para gastar. Então, vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Mais, 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 mais duas, mais duas. Vamos! Vamos lá. Vamos lá. Bora, vai na raça. Guardando. Isto. Bora! Bora! Vai! Vai! Mais, mais! Mais, mais! Mais um, dois! Vai! Mais um! Ai! Ok!drás aqui! Vamos! Boa, vamos! Vamos! Mais, mais, mais! Vai! Mais um, mais um! Mais um! Lá na frente, estoura! Alonga, estoura! Aí! Faz igual o Lou Ferrini! Como é que? Faz igual o Lou Ferrini! E treinar falando no quarto! Só pra irritar! E tá dando resultado, viu? Um... Dois! Que ando, dois! Um... Dois! E dê-o! Voy! 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 1. Vai! Vai! Me senta mais rosto. Mistura. 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 Deixa alongar. Mistura. Vai! 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 Vem! Vem, mais, mais duas, vamos, vamos, vai cavalo, vai, boa, vamos, bora, 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 peste no pó de louco, peste no pó de louco, vamos, vai, vai, peste no pó de louco, ele tá fazendo os três, também tem que fazer, bora, tem que fazer mais que ele, vamos, vamos, mais que ele, mais que ele, vamos, 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 ele fez mais duas, vai, bora, aê, 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 Muita gente não sabe, né, Marco, porque você também é treinador, né? Sim, sim, sou treinador, e lá em casa, academia aberta, a galera pode ir lá, fazer um treino comigo também, quem quiser, só entrar em contato, a gente faz lá os treininhos lá também pra galera, personal, só combinar, e é nóis. E o menino, como é que tá indo no treino aí? Tudo bem, tudo bem, tá com sangue no olho, viu, ele tá querendo pegar mesmo o pó de louco. Vamos puxar depois pra ver como é que tá o pump, dá pra as costas dele? Sim, pra terminar aqui nós vamos mandar ele sacar a camisa e ver como é que tá as costas dele. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Isso aí, vamos? Então, vamos lá. Vamos lá. Vai. Vamos. Bora. Olha o ponto ali, ó. Bora. Bora. Mais, mais, mais. Mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um. Mais um, mais. Baira. Baira. Cando. Baira. Cando. 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 Se inscreva no canal 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 E aí a tendência é de só ir volvendo Só ir atrás da evolução Só buscar e parar De forma alguma E aí a tendência é de só ir E aí a tendência é de só ir É como vocês podem ver E aí a tendência é de só ir E aí a tendência é de só ir E aí a tendência é de só ir E aí 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 E aí